Esse minifilme deu autorização do criador. O link do canal e o link do vídeo estará aqui na descrição. Um ótimo minifilme pra vocês. Ai, me desculpa, eu não vi nada. Eu não sabia que você estava aqui no banheiro. Ai, só me faltava isso. Ai, ela tá vindo, Alissa. Haja naturalmente. Você sabia que o Ayato estava no banheiro? Por que não me avisou? Deixa eu pensar. Por que eu não quis? Por que você tinha que ser assim, tão idiota, hein? Se fosse você, não tinha feito isso. Ei, o que está havendo aqui? Parem de brigar agora! Muito bem. Por que estavam brigando? Ué, mas a culpa foi da Alissa. Isso não responde a minha pergunta. Eu quero saber qual foi o motivo. Foi pra um motivo interessante. Não é pra falar, Alissa. Está bem, está bem. Já que vocês não querem me contar a verdade... Vocês duas irão ficar de castigo até amanhã. Vão pro quarto agora. Espera, eu vou ter que passar essa noite com ela? Sim, e ficarão sem o celular. Mas é injusto. Eu não quero saber. Eu ainda te mato, Alissa. Será que aquelas duas irão levar um castigo? Bom, eu acho que sim. Depois do que a Izumi fez, bateu no rosto da Alissa? Coitada, eu nem sei se ela ainda está viva. Bem, eu poderia ter ficado pra ver a preta, né? Mas eu tive que fazer a minha obrigação. Que foi fofocar para a Mayumi. Nossa, parece que vocês brigaram feio, hein? Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu que a gente ficou de castigo. Bem feito. Tudo culpa de uma pessoa aqui do meu lado. Minha culpa? Quem começou foi você. Estressadinho. Eu vou dar o fora daqui. Eu já disse que não gosto de você? Não, tá dizendo agora, mas sei que é mentira. Como que você conseguiu responder isso, Izumi? Hum, respondendo... Mas é impossível. Não é possível. É só você aprender a fórmula. Depois você vai conseguir calcular. O que é fórmula? Hum? Oh, Dó, é burrinho. Nem todos são bons em matemática como vocês, Izumi. Mas eu não entendo por que matemática é tão fácil. Só pra vocês que são malucas. Só de ver esses números eu já fico muito maluco. Eu vou é dormir pra relaxar minha cabeça. Você viu, Alissa? Pelo jeito ela saiu do castigo. Eu acho que sim. Bem era de se esperar isso dela. Que sensação estranha. Esse logo é tão lindo, né? E... Tão lindo. Tão lindo. Essas lembranças de novo. Calma, Alissa. Isso é só apenas recordações do passado. Bom dia, Alissa. Bom dia. Espero que o castigo tenha servido pra você e a Izumi fazer as pazes. Se esse era o seu plano da senhora, sinto muito de ser, mas não deu certo. Talvez se você pedir desculpas a ela dê certo. Não, eu não vou pedir desculpas. Ela queria me bater primeiro. Eu não vou pedir desculpas. Eu não vou pedir desculpas. Eu não vou pedir desculpas. Até parece que eu vou fazer isso. Eu vou pensar sobre isso. Ótimo. Espero que vocês voltem a ser amigas. E eu nunca fui amiga dela e de ninguém. Com licença. O que está acontecendo com você, Alissa? Você não era assim. Por que eu tenho a sensação que eu já tinha conhecido ela? Parece que foi sabesteira, Alissa. Valeu por ter me ajudado nesse trabalho, Izumi. Eu estaria ferrado sem a sua ajuda. De nada. Nossa, finalmente encontrei vocês dois. Como é que vocês dois somem e não me avisam nada, poxa? Tá vendo? Vocês esqueceram de mim. Ninguém se importa comigo. Depois eu que sou dramático. Eita, peraí. Eu já entendi o que está rolando aqui. Ai, caramba. Eu atrapalhei eles. Mas deixa o mamãe cupido aqui resolver tudo. Bem, eu tenho que ir. Por quê? Resolver umas cositas. Ah, tá. Sei. Opa, escorregou. Nori! Ah, eu tenho que ir. Minha avó tá me chamando. Não, gente. Nem tem vô. Nossa, que triste. Quem é esse? Oi, Elisa. Vem ficar aqui com a gente. Não tô afim. Vem, Elisa. Pode ser chata. Não, Elisa. Me desculpa. Por que você tá chorando? Não é nada. Tem certeza? Tenho, sim. O que você fez pra ela, seu idiota? Hiroshi, eu não tô respirando. Solta ele! Solta ele, por favor. Por que você fez isso? Desculpa. Eu pensei que ele tinha feito alguma coisa com você. Ele jamais faria uma coisa assim comigo. Você não conhece ele. Eu mudei, Hiroshi. Eu não sou mais aquele idiota de antes. Espera, eu ouvi mesmo o que eu ouvi. O que? E você pedindo desculpa pro Hiroshi, você tá bem na cabeça? Não. Só esquece o que aconteceu aqui, tá? Tu quer saber o que aconteceu, né? Mas é claro. Eu acho melhor ele contar. Por que? Sei lá, por que eu não sei explicar as coisas? Nossa, que grosso. Some. Cara, ela te ignorou. Ah, vê se me deixa em paz, garoto. Você ficou com raivinha, é? Por que você não vai ver se eu tô na esquina, Jack? Como eu gosto de ver ele com raiva. O que aconteceu, Suzuki? As meninas saíram correndo quando viram que foi você? Pra ser o governo, Jack. Eu tava passeando pela escola com as meninas. Jura? Tinha esquecido que você é mentiroso. Aff, por que eu sofro bullying de todo mundo, hein? Eu não sou o único a dizer isso. Não. A Izumi também disse isso. Nós estávamos conversando sobre... É fofoquinha. Lá vem ele com essas fofocas. Então, eu vi a Izumi e o Ayato conversando. Ele pediu pra Izumi ajudar ele com o trabalho. E o que ela disse? Ela disse que ia ajudar ele, né? E depois? Depois, ele abraçou ela. E tem mais. Ela ficou toda coradinha. Era só isso? Sim. Mas eu acho que agora acabou de vez pra você, né? Para de falar besteiras. Vai pra sua aula. Ei, cara. Você não manda em mim. Eu só vou porque eu tô atrasado. Quem esse Ayato pensa que é? Além de se aproximar da Akari, agora ele abraça a Izumi. Não gostei nem um pouco dele. Ele realmente acha que eu vou fazer isso? Como nos outros clichês? Me poube. E aí, Akari? Oi, Ayato. O que você tá fazendo? Eu posso ajudar? Não precisa. Por favor. Tudo bem. Vamos. Vamos. O que a gente vai fazer mesmo? Organizar esses livros. E a biblioteca. Ué, mas por que? Esse trabalho é de representante. Não é bem isso. A diretora me pediu para ajudar organizando a biblioteca hoje. Ah, tá. Na verdade, eu não entendi, né? Mas fazer o que, né? Podemos começar? Claro. Ayato, me ajuda a subir aqui? Não consigo alcançar essa parte de cima. É, ela é baixinha, né? Eu sei que você está pensando que eu sou baixinha. Não tem graça, tá? Tá bom. Mas você vai querer mesmo subir aí? Sim. Beleza, então. Ela vai cair, quer ver só? Desculpa. Sem problemas. Acho melhor você ir. Por quê? Não quero que você entre em confusão por minha causa. Mas... Por favor, Ayato. Vai. Tá, tudo bem, então. Ah, gente, eu tô tão bem. Outro presente aqui do canal. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.